Joana, abre o microfone, Joana. Oi, gente. Agora sim. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, doutor Christian. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada por estar presente aqui conosco hoje. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui na live, vamos assistir depois. Nós estamos no 22º Conversando no Micromeio com temas diversos sobre microbiologia, né, Marcos? A gente sempre traz a experiência do profissional aqui. Então, assim, aproveitem a live de hoje fazendo perguntas, fazendo comentários. E para quem não me conhece, eu sou a Janaína. Marcos, pode ir. Boa noite a todo mundo. Boa noite, doutor Christian. Mais uma vez, doutor Christian, que já é sócio-atleta aqui da página, né, gente? Janaína. Isso. Mãe do canal. A Júlia não estará hoje, para quem olhar e ver que não é a Júlia. A Júlia está na faculdade, então não estará aqui. Lembrando a todo mundo, quem quiser certificado dessa live, colocar lá no Instagram, direto do Instagram, o seu nome, seu e-mail, que a gente vai mandar isso até no final da semana, ok? Ontem a gente começou, né, Jana, a semana do Micromeio, uma palestra bem legal de descarte de antibióticos, de remédios em geral. Quem perdeu, vai lá no YouTube. Lembrando que essa palestra, porque o doutor Christian também, vai estar no YouTube algumas horas depois que a gente acabar, em várias línguas. Então, a gente está expandindo isso para fora do Brasil, temos interações de fora do Brasil, isso é bem legal. Dando sequência, então, nessa semana, com vários assuntos em relação à saúde e às várias áreas da microbiologia, né, focada nessa vertente. Para quem é da micro da bancada, acho que vai gostar hoje, né, Jana? Para quem trabalha na micro da bancada, quem está envolvido no hospital, o doutor Christian vai falar de tudo e mais alguma coisa do que acontece nos bastidores do hospital, e na interação com seus correlatos, e vamos perguntar muito. Doutor Christian, vai falar do papel do microbiologista na equipe multidisciplinar e atualizar a gente para saber se o microbiologista ainda é ouvido, ele é mais ouvido do que era cinco anos atrás, ou o microbiologista ainda é ignorado. São perguntas, são perguntas. Apresentando o doutor Christian, rapidamente, é biomédico, especialista em microbiologia pela PUC de Minas, mestrando em ciências farmacêuticas pela Universidade de Vila Velha, em Vitória, e docente em microbiologista. Está falando com a gente diretamente de Vila Velha. Doutor Christian, boa noite, seja muito bem-vindo, e aproveite essa uma hora que a gente tem pela frente para não esconder nada da gente. Perfeito, então. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a Genaína, o Marcos, pelo convite, novamente. Então, já estive no micro-meio. É, e sempre é uma honra estar com vocês. Na verdade, é sempre uma honra falar de microbiologia, né? Então, é importante que a gente atua na área e vivencia isso no nosso dia a dia, tanto na docência, tanto na bancada de microbiologia. E eu vou falar um pouquinho, né, hoje sobre esse assunto, que é de extrema importância, principalmente no século atual, né, no que a gente tem vivido frente à resistência bacteriana, né, que é aí o papel do microbiologista, né? Então, agora eu vou apresentar aqui para vocês, né? Então, nós temos um tempinho aí para relacionar a aula de hoje. E aí, eu trago aqui, né, um dos principais marcos da microbiologia, né? Então, momentos históricos, né? Eu sempre gosto de lembrar da história da microbiologia, porque, com certeza, a gente traz marcos importantes, né, e que faz a gente poder pensar um pouco sobre o que nós estamos fazendo, né, qual é o nosso propósito, pensando sempre ali na segurança do paciente, né? Então, o advento da penicilina, né, que se deu aí através de Alexander Fleming, então, o que eu trago para vocês, né, o que eu trago para a gente poder pensar são os desafios enfrentados, né? Então, obviamente, ali no seu dia a dia, com as suas colônias lá de Staphylococcus, Fleming começou a observar lá o crescimento de penicilio, né, e foi quando ele começou a observar, né, a ação daquele fungo frente às bactérias presentes ali naquelas culturas na placa de Petri. E aí eu trago, né, esse olhar diferenciado, que é o que, de fato, o microbiologista tem que ter, né, que é um olhar investigativo, né, então, por mais que hoje a gente tem os métodos padronizados, a gente tem, né, auxílio de diversas ferramentas dentro da microbiologia, mas o olhar do microbiologista, né, é muito importante. Então, é relacionar aquele crescimento, né, com o possível patogênico ou um micro-organismo presente da microbiota. Então, a gente fala, né, que pode surgir aí qualquer tecnologia, né, que esse olhar do microbiologista, né, o diagnóstico de qualidade, visando ali uma agilidade, eficiência nesses resultados, sempre vai depender daquele profissional. Aí a gente precisa pensar como tem sido isso, né, qual profissional estou me tornando, eu estou entrando na microbiologia, ou eu tenho alguma afinidade na microbiologia, né, o que eu tenho feito no meu dia a dia, né, que foge ali daquela caixinha, né, que o ideal é que nós começamos a pensar fora da caixa, né, então, eu trago essas imagens, né, que são imagens de pessoas que pensaram, né, fora da caixa e deixaram marcos importantes dentro da microbiologia. Então, a segunda microbiologista, né, de extrema importância para a história da microbiologia é a reberca lancefield, né, então, quando a gente fala de lancefield, a gente já pensa logo nos streptococcus e as hemólises, né, que foram consideradas por ela e que, de fato, a gente utiliza isso até hoje dentro da microbiologia. Então, se eu tenho lá uma beta-hemólise, uma alfa, uma gama, obviamente, isso já vai me sugerir, né, como uma espécie diferenciada. Então, isso, de fato, traz ali, né, uma grande importância para o conhecimento do microbiologista. Então, é, a gente fala que um dos papéis fundamental, não que os outros não sejam, né, mas, de fato, aquele momento que é o momento que a gente tem ali na bancada de olhar cada placa, olhar cada colônia, entender cada história clínica, né, então, por mais que nós saibamos, né, que hoje a rotina é cada vez maior, então, a depender do serviço, né, a gente tem ali uma rotina bem exaustiva, tem muitas placas, tem muitas culturas, mas nós precisamos ter esse olhar, que é um olhar crítico, né, pensando ali em cada crescimento, pensando no isolamento, pensando em ligar para o médico lá da ponta para poder bater um bate-papo, passar um parcial. Então, eu trago essa visão, né, principalmente para quem já está atuando com microbiologia, né, então, eu atuo com microbiologia há 12 anos e eu sempre penso que nós precisamos estar capacitados, fugindo ali, né, do ambiente de análises clínicas, pensando nos demais setores, né, não que não seja, mas eu sempre falo que microbiologia é melhor, né, então, a microbiologia é muito dinâmica, então, frequentemente, a gente precisa passar por capacitação, temos aí diversos seminários, congressos, enfim, né, então, o microbiologista, ele precisa estar capacitado e ser dotado de muitas informações, né, então, constantemente, né, é importante a gente adquirir esse conhecimento, seja um conhecimento específico da área, seja algo relacionado à inovação, então, nós estamos vivendo, né, em um século que a gente tem inovações frequentes, então, a inovação, ela sempre chega na microbiologia para poder somar, né, então, nós vimos aí, alguns laboratórios já têm a espectrometria de massa, né, um multtop que faz uma identificação bacteriana de uma forma tão ágil e tão rápida, e aí, também, nós precisamos ter esse olhar, né, então, imaginem que a gente tem aí diversos avanços, mas a gente fica parado lá no passado, né, pensando lá numa série bioquímica, né, pensando no teste de bancada, que, de fato, né, ele é bom, né, obviamente, utilizamos esses testes até hoje, mas a gente precisa pensar no TAT, né, que é o tempo de entrega desses resultados, e o que, de fato, vai ter um impacto muito positivo na segurança do paciente, pensando no tratamento com o antimicrobiano em geral, tá bom? E aí, a gente pensa, né, então, qual é o papel do microbiologista? Então, é somente, né, validar lá os meios de cultura com crescimento, é liberar uma cultura negativa, dizendo, né, que não houve um crescimento bacteriano, fúngico, então, na verdade, né, a microbiologia, eu gosto muito de mostrar esse cubo mágico, porque a microbiologia, de fato, é um grande desafio, né, então, eu sempre falo para os meus alunos, né, infelizmente, a gente tem uma baixa taxa de alunos que se apaixonam pela microbiologia, porque, de fato, a microbiologia é assim, né, ou a gente se apaixona ou a gente sai correndo, e na maioria das vezes as pessoas saem correndo, e aqueles que gostam, de fato, é pegar esse cubo mágico aqui no dia a dia, né, e tentando moldar e tentando deixar o serviço cada vez mais conforme, né, alinhando junto com a equipe médica, junto com toda a equipe multidisciplinar, que, né, hoje em dia a gente sabe que o trabalho em equipe, obviamente, ele alcança muitos resultados, então, hoje, o meu, a minha visão, né, que eu trago para vocês, o que, de fato, é o que a gente vivencia no dia a dia, é pensar fora da bancada de microbiologia, mas sabendo, né, que a gente precisa estar com a bancada bem estruturada, então, é pensar em estruturar um bom serviço de microbiologia, então, a gente, eu começo por esses pontos, que são pontos de extrema importância, que é o quê? Uma padronização da estrutura, então, será que a sua estrutura, né, está conforme a legislação? Será que está conforme descrito a literatura, né, tem uma antessala, tem uma salinha lá para executar, né, a destruição dos resíduos gerados pela microbiologia, porque a gente, quando a gente fala de saúde única, né, a gente fala desses micro-organismos presentes no meio ambiente, então, também é papel do microbiologista pensar nessa destruição, a parte de documentos, né, e treinamentos, então, será que a sua equipe está capacitada, sabem fazer o cultivo ideal, sabem fazer um bom processamento, né, de um teste de sensibilidade, e a gente sabe que isso muda, né, frequentemente. Então, é, então, é observar se a gente tem uma boa padronização por conta, né, de que a padronização a gente alcança ali bons resultados. Sobre critérios de aceitação de amostra, e, obviamente, a coleta dessas amostras, então, o microbiologista, ele não só vai receber essas amostras e processar, mas ele também precisa, né, ter esse olhar crítico frente à coleta, monitoramento da coleta e o monitoramento desse processamento. Então, o que você tem recebido na microbiologia? O que você tem gerado de resultado? Porque esse resultado, ele vai ter um impacto, né, seja ele positivo ou negativo, lá para o paciente, né, uma vez que nós auxiliamos nesse diagnóstico. Então, um grande exemplo, né, que a gente recebe aí no dia a dia são os suaves de feridas em geral, né. Então, eu falo que a pedra no sapato ali do microbiologista é uma coleta mal realizada. Então, a gente fica ali naquele meio, pensando, né, no paciente que já foi submetido a uma coleta e que está esperando o resultado, e também pensando na qualidade daquela amostra, né. Então, esse exemplo do suave que eu dei, basicamente, algumas pessoas ainda têm dúvida, né, por que não utilizar, né, um suave de ferido. Então, o paciente lá com um pé diabético, por exemplo, tem uma lesão, vamos passar o suave lá, né, uma coleta em dolor rápida para tentar buscar lá o patógeno, mas, na verdade, a gente sabe que esse tipo de coleta, né, ele acaba possibilitando resultados falsos negativos por conta da quantidade de material coletado naquele momento, e também resultados falsos positivos, né, porque nós sabemos que ali na pele a gente tem muitos micro-organismos, né, presentes ali da microbiota. Então, esse resultado, obviamente, ele pode ser um resultado, né, mal interpretado e que vai resultar numa conduta inadequada de tratamento, né. Então, eu sempre falo do suave e qualquer palestra, treinamento que eu dou para a equipe médica é não colete suave, porque a gente sabe, né, que, de fato, isso acontece muito na prática do dia a dia, e a gente precisa conversar e entender, né, a cada dia ali sobre essas amostras clínicas que a gente recebe no laboratório. E a parte também de controle de qualidade. Então, recentemente, em 2018, né, nós tivemos a implantação do BRCast, e com isso, né, a gente trouxe ali diversas oportunidades de melhoria no controle de qualidade. Então, o grande desafio também dentro da microbiologia, né, as manutenções das cepas, da TCCs, os monitoramentos de qualidade, seja dos meios de cultura, seja dos testes de sensibilidade, e também os controles externos, né, mas a gente sabe que, de fato, ali quando você tem um bom controle, né, você controla a qualidade do seu laboratório, obviamente a gente tem, né, um desempenho muito bom, né, dos nossos testes, dos nossos diagnósticos laboratoriais. Então, eu tenho esse fluxograma que eu gosto bastante de falar sobre ele, é um fragmento do documento baseado no controle de resistência antimicrobianos, que conta um pouquinho do fluxo, né, da amostra dentro do laboratório de microbiologia. Então, o processo pré-analítico, a gente sabe que ocorrem muitas falhas, né, dentro do processo geral, então, por isso, a importância da qualidade da amostra, da identificação, então, a gente sabe que no dia a dia chega lá uma amostra de secreção, né, mas secreção da onde, né, então, a gente é microbiologista, passa muito por esse perrengue lá na microbiologia, então, lembrem-se, né, que é a informação do sítio de coleta, obviamente, é uma das principais informações que devem conter na amostra, né, e diversas outras coisas, né, então, a gente recebe lá um fragmento, não sabe se é tecido, não sabe se é osso, e a gente tem que entender o impacto que isso traz na liberação do resultado, né, então, se eu tenho lá um tecido positivo com osso, talvez negativo, né, talvez não seja um diagnóstico de uma osteomielite, então, a gente precisa entender, né, de fato, o impacto que aquele diagnóstico vai trazer para a gente poder cobrar, né, essas informações e, de fato, manter isso muito bem alinhado. Então, a gente tem lá o paciente, né, a coleta desse material, as informações, um dos pontos também muito ideais que eu gosto de colocar é sobre, né, utilização de antimicrobiano na coleta de cultura, então, preferencialmente, né, é ideal que o paciente não esteja utilizando um antimicrobiano, que isso, obviamente, vai interferir no desenvolvimento, né, então, algumas recomendações devem ser passadas para o paciente. A equipe clínica, né, então, desde lá da solicitação médica, quando a gente tem um serviço hospitalar, né, então, passa pela equipe de enfermagem, tanto a equipe também de fisioterapeuta, então, alguns serviços, né, principalmente as unidades de terapia intensiva, a gente tem lá a fisioterapia coletando aspirada traqueal, por exemplo, né, então, como é esse parâmetro, né, como que isso está estabelecido dentro da empresa de vocês, dentro desse próprio serviço, então, observem, né, que a gente tem ali uma grande complexidade de protocolos, né, dentro da solicitação médica até a fase do processamento. E ao passo que isso chega, né, para a equipe de laboratório, então, é o tempo que essa amostra pode ficar parada, é o acondicionamento, qual o melhor meio de cultura escolher, então, hoje, a gente já tem literaturas, né, livros excelentes de procedimentos de microbiologia que vão auxiliar na implantação, né, e no monitoramento da qualidade desses resultados. E, por fim, né, esse resultado, ele volta lá para a equipe clínica, né, volta para o médico, e o que hoje, né, a gente torna essa interpretação um pouco mais multidisciplinar, né, então, a gente foge daquele padrão onde, né, o microbiologista libera aquele resultado, lança no sistema, e o médico, ele faz ali as interpretações, né, e aplica a terapia devida para aquele tratamento daquela determinada infecção. E a gente sabe que isso tem se tornado cada vez mais multidisciplinar. Então, a observação de um laudo, a avaliação das MICs, a avaliação das notas propostas pelo microbiologista, né, a interpretação do resultado, então, nós passamos aí por alguns ajustes, né, nas categorias de sensível, intermediário, resistente, então, é estar lá na ponta para poder conversar e dizer que o intermediário é o sensível, aumentando a exposição, então, essa interpretação, ela acaba sendo, se tornando, né, cada vez mais complexa. Então, hoje, dentre as multiresistências, né, a gente consegue classificar as beta-lactamases, né, de fato, em geral, os carbapenemases, e o médico, ele precisa entender e precisa de um suporte total ali da equipe de microbiologia, não só a equipe médica, mas o pessoal da CCIH, né, então, vira e mexe, a gente está conversando com os enfermeiros de CCIH, porque eles têm uma dúvida, né, sobre isolamento, ah, estenotrofomonas, né, é um microorganismo multiresistente, e aí, isola o paciente, não isola, né, o enterococcus galinário, não é resistente à vancomicina, a gente deve isolar esse paciente, não deve, né, então, essas informações, né, juntas, ele, pensando numa equipe multidisciplinar, ela tem um grande papel, pensando tanto no paciente, mas também pensando na instituição, nos custos associados a isso, ok? E aí, então, falando um pouco, né, continuando a falar do papel do microbiologista, então, falar de padronização de testes de sensibilidade, então, hoje, a gente, né, já tem uma padronização brasileira, que é o BRCash, que veio para somar, pensando nessa padronização geral, pensando, né, na melhor performance do laboratório de microbiologia e na segurança do paciente, importante um alinhamento das rotinas e informações com a comissão de controle de infecção hospitalar e equipe assistencial, então, cada serviço precisa ter a sua rotina alinhada da melhor forma para que o papel da microbiologia seja fundamental, né, dentro desse serviço, pensando tanto na terapia com antimicrobiano, mas também pensando, né, em possíveis surtos, então, recentemente, nós tivemos um, aqui no meu serviço, né, nós tivemos uma suspeita de candida auris, né, e aí, quando a gente tem essas coisas diferentes, né, a gente consegue entender, principalmente, ali, o papel fundamental dessa equipe Murch, né, então, é sentar, traçar, né, algumas estratégias pensando, né, na manipulação daquele paciente, pensando num alerta caso, né, seja positivo, monitoramento, então, ah, vamos coletar suave da onde para fazer um monitoramento de colonização, né, então, tudo isso, né, são algumas expertise, né, que o microbiologista, ele precisa ter, ele precisa saber conversar, precisa implantar as rotinas, né, então, essas informações, elas são cruciais, aí, dentro do serviço, principalmente hospitalar. É, e cabe, né, salientar a importância das atualizações, principalmente essas atualizações que acontecem anualmente do BRCast, então, a gente, é, consegue ainda hoje ter um prêmio maior, que é, né, esse acesso de uma forma virtual, então, com o advento, aí, da pandemia, né, trouxe essa possibilidade, então, essas atualizações acontecem anualmente, ainda fica gravado, então, se você tiver dúvida, você volta, assiste, assiste novamente, a Jana está até levantando a mão aí, pode falar, Jana. Abre o microfone. É, abri, abri, é porque eu tenho uma participação, uma participação especial, né, que de vez em quando late. Inclusive, teve a... recente, né, em Curitiba, Paraná, um evento do BRCast que está gravado, agora eles têm um YouTube, né, e ficou gravado lá, e aí eu faço aqui a propaganda, que quem quiser vai lá e entra, e tem todas as atualizações em aula, em forma de aula, né, e a apresentação da nova direção, né, do comitê atual. E aí, eu parei também para a gente voltar um pouquinho, né, para a gente não ultrapassar, que a gente tem uma pergunta do professor Eudonor Júnior Punhalves, que ele diz, como fica a responsabilidade, como fica a responsabilidade de coleta da aspirada traqueal, né, eu acredito que, como acho que você mencionou, né, seu Eudonor, se crescer é isso, se não for, a gente volta, né, que é feita por fisioterapeutas, e a responsabilidade, como fica, né, O material respiratório, professor, doutor Christian, queria muito que você comentasse, eu voltei justamente porque, como é fase pré-analítica, o material respiratório é um problema no laboratório de microbiologia, né, é um material que tem muita, muita bactéria com o conciplato de aspirado traqueal, então ele implica no tempo, na refrigeração, em vários fatores que, né, e de fato, para a gente fazer a análise. Então, é um dos materiais, um, dois, né, materiais de grande importância. Aí, comenta um pouco para a gente isso que eu acho importante, assim, no pré-analítico. Claro, né, então, pensando no pré, aí, a gente precisa, né, ter o profissional capacitado, então vai depender muito do serviço, né, e como que isso vai estar estruturado dentro do serviço. Então, geralmente, a gente tem a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, né, que fazem lá o manejo, o controle da ventilação mecânica, e que, obviamente, estão ali lidando com o paciente no dia a dia, então monitoram a qualidade daquela secreção, né, mudou de cor, tem o dor pétido, então eles fazem esse monitoramento a partir, então, né, como uma suspeita médica de uma infecção pulmonar, esse material, ele deve ser coletado e encaminhado para o laboratório. E dentro do laboratório, também, há padronizações diversas, né, pensando, igual a Jana disse, né, pensando ali que é uma amostra potencialmente contaminada, né, frente à microbiota respiratória, então a gente, obviamente, vai ter crescimentos múltiplos, e que a gente precisa evidenciar ali, através das contagens de colônia, micro-organismos, né, que estejam ali numa quantidade superior a 10 à 6ª, e com isso, né, caracterizar esse micro-organismo, seguir com os testes de identificação e testes de sensibilidade, mas que, de fato, como a Jana disse, é um grande desafio porque não é uma amostra estéreo, né, e dentro da microbiologia, quando a gente não tem amostra estéreo, é um grande desafio para a gente conseguir selecionar ali o principal patógeno, né, para poder direcionar ali a melhor terapia antimicrobiana. E eu chamo a atenção, pessoal, para o lavado bronco-alvular, né, transbronco, enfim, porque a coleta é colocada, né, uma substância para fazer o retorno, né, para fazer a coleta, para retirar. E muitas das vezes, quer dizer, algumas vezes, a gente recebe o lavado bronco só com uma água, né, então, assim, a qualidade desse material, muitas das vezes, nós, como microbiologistas, precisamos conversar com o profissional que está fazendo a coleta e ver como está sendo feito isso, a gente, né, para que, como a gente está falando aqui, é uma equipe multidisciplinar, então, é importante que ele saiba o que vai fazer posterior com aquela metodologia, né, ele tem ali o processo da coleta, mas depois, é bom que ele saiba o que vai ser feito, como vai ser feita aquela análise, né, porque muitas das vezes vem de forma errada a coleta, né, você vê que não tem material ali, tem somente o líquido, não tem nem viscosidade para ter o material, se isso acontecer, é bom que a gente converse com o profissional, com a equipe do hospital, enfim, para que a gente faça a adequação do que o doutor Cristi está falando aqui com a gente do pré-analítico, né, a Thais Catan também está comentando aqui, certamente a qualidade do material interfere diretamente, ela colocou que é muito importante o pré-analítico, né, é verdade, Thais, a microbiologia, isso, para a terapêutica, a microbiologia começa aí, né, e por conta, aí só mais um parêntese, por conta de tudo isso que o professor, que o doutor Cristi, eu chamo o professor, eu chamo o doutor, falou, o microbiologista tem o diferencial dentro do laboratório, né, quando a gente fala não é um setor, não é qualquer pessoa, porque tem muitas interferências, e, muitas das vezes, o olhar crítico, não, assim, do olhar crítico com experiência, mas, voltando ao papel do microbiologista, Cris, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, ok, mas vamos lá, vamos voltar. Exatamente, né, e trazer essa visão, né, como a gente tem falado, que a gente precisa carminhar juntos, né, então, a microbiologia, ela não pode estar isolada, né, lá dentro das quatro paredes do laboratório, cheguei na microbiologia, fez uma rotina, fui embora, então a gente sabe que essa relação, ela melhora muito, né, o manejo, o prognóstico, o tratamento do paciente, então, a nossa visão geral é trazer esse olhar para o microbiologista, né, ou afins, quem tem interesse na área de microbiologia, é saber que a gente precisa andar junto, então, é conversar, é bater um papo com a enfermagem, com a fisioterapia, né, com a equipe médica, com a equipe de CCIH, então, o microbiologista, ele precisa, né, ter essa relação, essa interação com toda a equipe multidisciplinar. E como nós estávamos falando, né, sobre o papel da microbiologia, aí eu coloco aqui um ponto que é um ponto muito crítico, né, para os microbiologistas, então, a gente fica ali dentro de uma balança que é a associação dos custos dentro da microbiologia. E quando a gente pensa em emprestar um bom serviço de microbiologia nesses impactos, né, que tem positivamente por conta da redução de antimicrobiano, por conta do tratamento adequado, a gente também visa, né, o custo desse serviço hospitalar em geral. Então, nós sabemos como um dos grandes exemplos, né, e a grande utilização recente, do ceftase de mavbactam, né, que é um novo antibiótico, né, na verdade, uma droga casada, não é um novo antimicrobiano, mas a junção do avbactam, que traz ali grandes sucessos, né, pensando na serinus carbapenemase, e nós sabemos que é um antimicrobiano de alto custo, né, então, será que de fato, né, tem necessidade de utilizar, e aí deixar claro, né, então, eu já tive lá uma pausa dentro do serviço, que o médico, ele estava prescrevendo, né, a ceftase de mavbactam para uma MDM, que a gente sabe que não vai ter sucesso terapêutico, então, é também chegar, né, e criar esse alerta, doutor, olha, não, não vai ter sucesso terapêutico, não é indicado ceftase de mavbactam para uma bactéria produtora de MDM, né, então, assim, seguindo numa linhagem lógica, a gente sabe que alguns casos, né, a gente até tem terapia duplicada, mas, enfim, numa constância padronizada, a gente sabe que não tem sucesso terapêutico, então, esses alertas, né, essa conversa junto à equipe médica, também, é de grande relevância no que a gente pensa, né, nesses impactos socioeconômicos dentro do serviço de saúde. saúde. E aí, falando um pouco mais da equipe multidisciplinar, então, lá em 1998, com a portaria 2616, nós tivemos, né, o advento da criação da equipe, né, da comissão de controle de infecção hospitalar, então, ali que se deu, né, essa junção dessas grandes equipes, né, então, hoje, o microbiologista, ele é um membro executor, então, ele tem ali papéis fundamentais dentro da comissão de infecção, né, no que se diz a descrição de documentação, nos planos de controle de infecção, nos alertas, né, igual eu citei anteriormente lá numa suspeita de cães da Aures, então, todo esse manejo, ele também é de responsabilidade do microbiologista, né, então, controlar surtos, né, auxiliar dentre as inúmeras, inúmeras positividades que a gente tem dentro da bancada, seja lá uma presença de um micobactério ou uma bactéria multiresistente, essa informação, ela deve ficar muito bem alinhada, muito bem conduzida, para a gente poder prevenir surtos, principalmente aí dentro do serviço de saúde, e aí, de fato, a comissão, ela é criada, né, com multiprofissionais, sejam os farmacêuticos clínicos, microbiologia, médico infectologista, alguns enfermeiros, pensando, né, no manejo e controle aí das infecções hospitalares. E aí, falando do Plano Brasil, né, de resistência bacteriana, então, o PAN-BR em 2018, né, a OMS teve o seu pronunciamento frente à resistência bacteriana como um dos principais problemas relacionados ao serviço de saúde, e, de fato, a gente teve a criação, né, do Plano Brasileiro, que contemplou, né, a padronização do teste de sensibilidade, com o surgimento do BR-CAST, e novos desafios surgiram aí dentro da microbiologia, né, Então, a gente vem de 2018 para frente, né, fazendo grandes implementações, validando muitos testes, novos painéis, né, dentre as automações, e aí eu trago, né, a grande importância, mais uma vez, do microbiologista, né, estar inteirado sobre esses assuntos, pensando ali nos mecanismos de resistência, nas validações e padronizações dos novos testes, né, que foram surgindo de 2018 para frente. E aí a gente pode falar principalmente aí dos testes, né, de carbapenemase que estão atribuídos. Então, cabe ao microbiologista selecionar o melhor teste, então hoje nós sabemos, né, que já tem muitos testes padronizados pelo próprio BR-CAST, e aí a gente precisa escolher, né, dentro da nossa rotina o que vai atender o nosso serviço. E aí, lembrando, né, pensando ali como ponto principal sempre o quê? Pensando na agilidade da entrega daquele resultado. Então, ah, é um teste rápido, né, por mais que ele seja um teste oneroso, mas a gente tem um resultado ali de uma forma rápida, né, o que vai salvar uma vida. Então, como eu disse, né, o microbiologista, ele sempre precisa estar colocando na balança, pensando ali, né, em trazer um resultado seguro, né, de uma forma mais ágil. Aqui acabou, né, desformatando aí na apresentação, mas de fato é falando, né, o que que é o antimicrobial start-tip, né, então a gente ouve falar frequentemente sobre start-tip, né, e algumas pessoas acabam pensando, né, tá, mas o que que é isso, né, eu tô ouvindo falar sempre, inclusive a minha gestão de laboratório chegou esses dias, pô, os caras estão falando aí, vão fazer um negócio novo aí do start-tip, o que que é isso, né, querendo entender melhor o que que é o start-tip, mas que de fato é, né, a microbiologia, ela vem sempre avançando, né, se tornando cada vez mais complexa, e com isso, né, chegamos aí a novas atividades que de fato, né, o start-tip, são intervenções que serão criadas, né, dentro do serviço, pensando, né, em designar a melhora da utilização dos antimicrobianos, então pensando no melhor esquema, pensando na melhor dose, pensando, né, no monitoramento desses medicamentos, igual a utilização da vancocinemia, então de fato são ações diversas que vão ser criadas, né, que devem ser criadas pelo serviço de saúde em geral, então eu digo que devem ser criadas, porque quem ainda, né, não tem um serviço de start-tip estabelecido, deve estabelecer, porque a literatura mostra, né, que é uma das principais ferramentas que a gente tem para melhorar a utilização de antimicrobiano, e a utilização de microbiano, né, de uma forma inadequada, a gente sabe que tem contribuído para o aumento de resistência bacteriana, então de fato, quem ainda não viu, quem ainda não está praticando o start-tip, precisa criar um alerta, e já começar a pensar que em algum momento isso deve acontecer, né, inclusive pode até mesmo surgir aí do microbiologista, né, juntar a equipe e falar, né, precisamos fazer o start-tip, então precisamos melhorar a seleção, né, o manejo geral do antimicrobiano, e aí, né, mais uma vez a gente fala de um serviço, né, de uma atividade que ela é multidisciplinar, e aí envolve a microbiologia, envolve a farmácia química, envolve a infectologia, a enfermagem, a fisioterapia, a nutrição, então todo mundo é envolvido, né, pensando nesse manejo aí do antimicrobiano, porque a gente sabe que as doses, né, elas vêm sido ali mexidas frequentemente, então, a depender de um paciente, né, então, como que é o clearance, esse paciente está fazendo ali um bom, uma boa absorção do antimicrobiano, será que o tempo está correto, né, então, todas essas questões, elas devem ser avaliadas, né, porque frequentemente a gente está fazendo uma terapia mais individualizada, então, a gente tem que pensar que cada paciente, né, é um paciente diferente, então, tem pacientes que tem uma lesão renal, por exemplo, faz muita hemodiálise, e aí, né, como que será que está a absorção desse antimicrobiano, então, essa visão multi, né, ela precisa acontecer, e mais uma vez eu falo que quem joga em time, né, consegue ganhar melhor, só que quando a gente fala de implantação, né, de um planejamento, de um novo projeto, a gente fala muito, né, eu gosto muito dessa imagem, porque de fato é isso, né, é a gente pensar fora da caixa e fazer diferente, né, e esse novo, ele, obviamente, ele vai trazer sempre novos desafios, né, então, obviamente, quem lida com microbiologia sabe as questões principais do tempo, né, então, eu falo que o tempo é o nosso maior desafio, e aí, obviamente, para a gente trabalhar essa parte de multidisciplinar, implantar um novo sistema, a gente, às vezes, precisa de um tempo, porque a gente sabe que aumento de equipe não vai funcionar, né, então, as empresas lidam, né, cada vez mais com uma equipe mais enxugada, mas a gente precisa pensar diferente, né, então, se a gente fica pensando que não tem tempo, né, não consigo, esse não consigo, obviamente, te bloqueia de seguir em frente, de ir além, de pensar diferente, então, é separar 10 minutinhos, 15, 20, enfim, tentar ajustar de alguma forma dentro da rotina, né, a possibilidade, né, de participar desse programa, de fazer um programa que vai ter esse grande sucesso aí, que é um manejo adequado do antimicrobiano. Outra questão também muito importante, que eu gosto de falar quando a gente fala, que o Sertip fala de equipe multidisciplinar, e aí, Jana, pode falar, pode falar até eu passar para o próximo passo, pode estar à vontade. É, só a participação aqui da Thais, né, que ela diz, né, concordo, esse Sertip é muito importante, ainda tem liderança que não entende, assim, eu acho importante que antes da gente começar a live, Thais, a gente estava conversando com os bastidores a respeito disso, né, eu mencionei, de fato, entra um pouco o que o doutor Cristian falou, que a quantidade de profissionais não aumenta, né, de acordo com o trabalho que tem, né, porque, assim, a gente sabe que não é assim, e a microbiologia, por ser muito trabalhosa, né, ela teria que dispor de um funcionário para fazer isso, mas é importante que a gente tenha essa consciência, né, que isso precisa ser realizado e que saiba e aos poucos alimentando essa cultura de inserir esse trabalho, né, que ele colocou agora no último, né, então eu queria só que o senhor comentasse um pouquinho do que ela falou e ela também bota aqui, né, o Sertip é realizado certinho, para ser mais assertivo na terapêutica, ajuda na redução da permanência do paciente de informação e até diminuição do gasto da instituição, né, na verdade, resultado rápido, né, terapêutica correta, paciente menos tempo internado, né, mas aí só para o senhor comentar um pouquinho a respeito disso, o que o senhor acha, qual é o maior desafio de implementar uma uma equipe multidisciplinar no caso do microbiologista, microbiologista hoje né, Marcos, a gente já discutiu muito aqui sobre o papel do microbiologista, muita, a gente sempre traz a importância de estar atualizado, de ter treinamento, de ter uma série de coisas, mas assim, qual é o papel, por onde começa esse profissional que não tem, trabalha num lugar onde a visão não é essa, né, embora isso é realidade já, gente, né, Marcos, é realidade. E é o que de fato a Thais colocou aqui agora, né, então, de fato é um trabalho de formiguinho, então, hoje a gente vive num cenário, né, que de fato a gente precisa mostrar quais resultados nós teremos antes de implantar algo que seja novo, né, então, acho que de fato é manter uma boa conversa com a equipe de gestão e mostrar, né, o resultado prospectivo que nós teremos com a implantação desse serviço, né, e que de fato hoje, né, não é algo mais que é aquele algo a mais, né, quando a gente fala de qualidade, a gente fala de implementar diversos sistemas, mas que de fato tem algumas coisas que a gente sabe que tem que acontecer, que deve acontecer, que são obrigações, e aí a gente pensa que o estetipo ele tem que acontecer porque ele precisa, né, dar a oportunidade de visar ali a melhoria da utilização de antimicrobiano porque a gente precisa controlar isso, né, então estudos matemáticos já demonstraram que até 2050 a principal causa de morte será, né, as infecções associadas a um micro-organismo multiresistente e aí hoje, né, um dos principais papéis aí do microbiologista além de tudo isso que eu disse até agora tem sido, né, participar dessas equipes multidisciplinares então é como eu disse, né, separar ali em 20 minutos durante um dia durante uma semana enfim, conforme a sua rotina é estabelecer, né, criar metas obviamente junto com a equipe multidisciplinar, né, ninguém consegue fazer nada sozinho mas é conversar com a equipe de infectologia, né, procurar ali as lideranças as gestões que é algo que não é novo, né, então até quando eu falei ali de Certip eu coloquei um artigo que é de 2012 então a gente tem mais de 10 anos aí que a gente fala de Certip, né, e que de fato isso ainda vem patinando aí no Brasil mas que é, né, são grandes ações que mostram muito sucesso e aí de fato a gente precisa criar esse alerta algumas empresas, né, de empresas próprias de antimicrobianos como a Pfizer, por exemplo tem trabalhado, né, alguns trabalhos algumas ações que visam, né, a implantação desse sistema de Certip então é muito importante a gente criar esse olhar, né, e a depender do seu serviço, né, já começar a alinhar rotinas, alinhar algumas ações pensando, né, nesse controle então começar de uma forma lenta começar pequeno para que isso, né, vai crescendo e obviamente conforme for mostrando resultados, né, as visões vão ser voltadas aí para esse time e melhorias serão conquistadas para que a gente consiga fazer melhor esse serviço, tá bom? E aí pensando aqui ah, Marcos, perdão, pode falar aí. Só contribuindo com o que vocês falaram, né, eu trabalhei uma época da minha vida muito com isso do lado privado, né, como empresa prestadora de serviço e acho que fundamental, né, sempre o stewardship, né, a gestão, a gestão racional ela começava do laboratório ou vinha da CCH. Então, acho que fundamental para poder corroborar como vocês falaram é você tem que ter a proatividade, né, seja do microbiologista ou de alguém da CCH, uma enfermeira ou um chefe, um líder de infectologista para que isso seja dispersado pelo ambiente inteiro. Porque isso, como você falou, né, isso vai lá para a farmácia, isso vai para estoque de medicamento, isso vai para administrador e a gente sabe, né, de tudo que a gente fala, você ainda tem, a gente não é o caso aqui de a gente falar, mas você ainda tem a vertente de um órgão público e você tem a vertente do órgão privado, que você tem lá no final os dois convergem para evitar multirresistência, a Thaís está colocando aqui, melhorou, mas precisando preservar os antibióticos de alta potência. Um dos focos do stewardship é você não gastar menos, é gastar direito, né, então, o Christian está dentro do ambiente hospitalar, a Janaína já esteve no ambiente hospitalar, eu trabalhei diretamente com o infecto como prestador de serviço, então, não é tipo assim, vou economizar tantos milhões, você também pode chegar nisso, mas é, eu vou gastar, mas vou gastar direito, eu vou gastar para uma farmácia que tem aquelas drogas que vão ser usadas e são drogas que vão funcionar, porque ainda tem isso, você tem lugares ainda que tem farmácia com drogas, como você mesmo falou, Christian, não, mas peraí, o que tem na farmácia? Aí o cara fala isso igual menu, menu de restaurante, tem o A, B e C, ah, me dá um C aqui, mas você sabe, mas o C não vai funcionar mesmo, daqui a três dias você vai ter que trocar a terapêutica, e aí a gente entra naquele outro detalhe do stewardship, que é o escalonamento, o descalonamento de antibióticos, que são poucos os lugares que fazem perfeitamente isso, para você saber, é a hora de colocar ou tirar, então, mas é perfeito o que você falou, tem que ter uma sementinha, o que a Thais está falando aqui, tem que ter proatividade, é devagar, é conscientizar todo mundo, para que chegue, olha, o que ela está falando, porque isso tem que chegar em algum momento, né, no C-suite do hospital, na parte de direção, se a direção, seja ela financeira, administrativa, uma gestão de pessoas, ela não acreditar, é em glória o trabalho de você implementar uma gestão racional de antibióticos, e chegar depois de um ano e falar assim, morreu, eu já vi isso acontecer, por N razões, então, é por aí vai, por aí mesmo, Cristian. Até você me fez pensar em algo que aconteceu, né, na prática do dia a dia, durante a pandemia, né, eu fui chamado na direção, e aí o diretor virou para mim e falou bem assim, por que que a gente está usando tanto ceftazidima e abactam? O que que está acontecendo, né, e aí eu parei para pensar, caramba, né, olha só o papel, a importância do papel da microbiologia, né, então, de fato, o microbiologista, ele não prescreve o antimicrobiano, mas ele é responsável lá pelos testes, né, e aí frente à pandemia, com o surgimento de muito micro-organismo multiresistente, a gente implantou, né, o teste de sensibilidade ceftazidima e abactam, começamos a implementar, e isso foi soltando, e que, de fato, assim, os médicos foram perdendo a mão, então, foi um alerta para a gente pensar, opa, né, algum problema tem acontecido, estão prescrevendo muito ceftazidima e abactam, então, vamos retornar, vamos rever o processo, e aí foi quando, né, junto com esse time, foi criado lá um protocolo de que só, só iam utilizar ceftazidima e abactam com o aval, né, da infectologia, avaliando se, de fato, aquele antimicrobiano, né, era o melhor antimicrobiano antimicrobiano de escolha naquele momento, né, então, a gente precisou voltar ali algumas casas, né, e, obviamente, outros antimicrobianos de outras classes, a gente precisa criar algum meio, né, para controlar esse consumo, né, então, de fato, a gente sabe que ações devem ser tomadas pensando nessa utilização, e não, né, na economia, mas na utilização correta, então, o que, de fato, o Marcos colocou é muito importante, que a gente tem lá as ferramentas, né, tem esse antimicrobiano disponível, mas será que é ele mesmo, né, naquela intenção, naquele momento? O fato é gastar, mas gastar bem, então, você está falando aí que as drogas novas, né, as drogas novas da Merck, da Pfizer, que foram lançadas há cinco anos atrás, elas são caras, são efetivas, na grande maioria dos casos, né, já teve congressos, né, Jana, de micro, congressos da SBPC do passado, que vieram na tabela, tipo, essas novas drogas que estão vindo aí no futuro, e aí eu lembro de um monte de gente, eu quero essa, quero essa, está nos Estados Unidos, chega quando? Tipo, é como se fosse um brinquedo novo, vai chegar, vai ser aprovado para a LFDA, eu quero aqui dentro, eu quero saber quem é a farma, e às vezes não é isso, né, e o resumo da coisa, né, e isso quando eu estava na minha carreira corporativa, dentro da área clínica, eu via muito, é tipo assim, Marcos, eu estou voltando com o antibiograma todo resistente, dentro da automação, e eu preciso da automação que você coloque lá polimixina e colistina, por quê? Porque aquilo que é novo não funciona mais, eu estou tendo que voltar para drogas que tenham efeito colateral gigantesco, porque chega um momento que você vai ter que tratar uma clebisiela, vai tratar um grande negativo multiresistente, um enterobacter, só com martelada, porque nada funciona, né, então, e aí você volta para, como exemplo do que eu estou falando, a colistina e polimixina, que são drogas antigas, e que chega um momento e fala assim, cara, vou ter que associar a polimixina com outra coisa, porque não está dando dinheiro para nada, e aí nesse momento, né, acho que quem está aqui vendo a live vai ver, nesse momento, todo o teu stewardship, toda a sua gestão de antibiótico vai para o saco, porque aí vira desespero, na verdade o infecto vai ligar para o laboratório, vira desespero, vai pressionar vocês a liberar um laudo mais rápido, e se não vier um sensível ali, tipo, como? Como está tudo resistente? Sim. Esse é o dia a dia, Com certeza. E aí outro ponto importante, gente, que eu coloco aqui é sobre a comunicação assertiva, né, então dentro de todas as empresas em geral, né, não só na microbiologia, mas a gente sabe que hoje um grande desafio dentro das atividades gerais de trabalho é a parte de comunicação, né, e aí a gente precisa trazer um ponto muito importante aqui quando a gente fala do serviço de microbiologia, porque a comunicação, ela salva uma vida, né, então eu coloquei aqui um ponto importante, né, que são as informações de crescimento parcial, então a hemocultura, por exemplo, lá, que positivou com três horas, você faz o GRAM, e já diz se é um bacilo GRAM negativo, um COCO GRAM positivo, obviamente o médico já consegue lá, né, ajustar o antibiótico, direcionar o antibiótico pensando aí na estrutura morfológica da bactéria, então essa comunicação, ela tem que estar muito bem alinhada no serviço, pensando ali sempre na segurança do paciente, então aquele paciente às vezes, né, chega lá chocado, chega, né, bem grave, e aí você tem uma informação ali, uma carta na manga, que vai direcionar o melhor antimicrobiano, a gente sabe que nem sempre o antimicrobiano, né, ele vem apenas para conduzir infecção, então muitas vezes ele também traz alguns efeitos adversos, muitos pontos negativos, então quanto menos antimicrobiano, é melhor, né, então essas informações são de grande relevância, coloquei também aqui alguns outros diagnósticos, que quando comunicado de uma forma bem crítica, bem rápida, ela também consegue direcionar tratamentos, que são tratamentos muito específicos, como por exemplo a baciloscopia, então a gente tem a baciloscopia aí dentro da rotina de microbiologia, como uma grande ferramenta, quando você liga lá e fala que de fato é um BR positivo, né, tem lá a presença dos bacilos alcoácido resistentes, você direciona um tratamento que é um tratamento totalmente diferenciado, né, então quando você fala ali de uma tuberculose, você salva uma vida, né, a depender de como esse paciente esteja, a utilização imediata daquele antimicrobiano vai salvar aquela vida, também, né, da mesma forma a gente faz ali com a tinta da China, então quando você já faz ali uma evidência, né, das leveduras encapsuladas, que são sugestivas de uma criptococose, pensando ali numa meningite criptocóxica, você já direciona, né, a utilização do antifúngico de uma forma muito assertiva, e de fato, eu falo, né, o legal da microbiologia é isso, a gente ver na prática como a gente consegue salvar vidas através de um diagnóstico assertivo, então eu trago muito, né, sobre a importância dessa comunicação, que às vezes a gente, né, eu olho lá uma baciloscopia, ah, positivo, três cruzes, libero meu laudo e tudo bem, vou pra casa, mas não, né, será que esse laudo, né, será que esse resultado, ele chegou lá na ponta, né, será que o paciente grave, o médico que tá lá dentro daquela rotina exaustiva, né, a depender do plantão, a gente sabe que não é um plantão tranquilo dentro de uma UTI, será que ele teve um tempo pra parar, pra ver se aquele resultado saiu, então às vezes a gente não perde nem um, dois minutos pra poder ligar pra lá, pro setor, e poder comunicar sobre esses resultados, né, e a gente sabe que a gente ganha muito, porque ele vai parar naquele momento, ele vai prescrever a melhor terapia, né, e aí eu conto um pouquinho da minha realidade, né, da minha equipe multidisciplinar, então basicamente a gente faz ali as visitas multidisciplinares, principalmente dentro dos serviços, né, das unidades fechadas, então as unidades de internação e as unidades de terapia intensiva, sempre pensando em equipe, né, então a gente fala um pouquinho de cada paciente, de cada leito, conta a história clínica, o que é muito importante dentro da microbiologia, então quando a gente tá dentro de um serviço, que a gente consegue relacionar, né, o crescimento, o desenvolvimento de antimicrobiano, ou até mesmo uma negatividade, com o caso clínico do paciente, isso é muito importante, né, isso soma muito no nosso diagnóstico, e também, né, com isso a gente traz lá os pensamentos e as cartas na mangas, né, que a gente tem naquele momento, então eu já cansei de chegar dentro da UTI, o paciente tá lá com uma sepsis, né, ou uma infecção pulmonar, por exemplo, conduzida com uma seftractiona, e chegar lá e falar, olha, tá crescendo um grão negativo, que é uma pseudomonas, e aí com a expertise da microbiologia, a gente sabe que seftractiona, e seftractiona não funciona, né, então a pseudomonas, ela tem uma resistência intrínseca à seftractiona, e que de fato, naquele momento, quando você chega ali falando, né, que é um grão negativo, com essas características, o médico na hora, né, ele já para, opa, né, precisamos observar aqui, modificar a terapia, então essas informações são muito ricas, né, e que às vezes a gente tem elas mantidas ali dentro da nossa bancada, né, então, é pensar, né, igual no dia a dia a gente faz a avaliação das características, é o autor, igual o assineto bate, que a gente sabe que é, que tem o seu crescimento muito característico, sabe, né, espera-se que ele, na maioria das vezes, é multiresistente, então se você chega lá, né, com uma suspeita, uma característica diferenciada, uma informação que só você tem, antes de concluir lá, para o laudo final, essa informação, ela vai salvar vidas, né, então, é o que eu, o que eu tô falando, né, a visão que eu tô trazendo é que, de fato, as informações que a gente tem como microbiologista, elas vão auxiliar na, na determinação da melhor terapia, e que isso vai resultar, né, numa segurança melhor para o paciente, numa segurança melhor ali para a utilização de antimicrobiano. E aí, o Marcos até colocou ali, anteriormente, né, falando de descalonamento e escalonamento, então é pensar, né, a terapia está correta, né, então, quando a gente fala de mecanismo de resistência, a gente precisa também, o que? Saber do perfil daquele, daquela determinada, daquele determinado serviço. Então, como eu falei aí do assineto, né, então, no seu serviço, você tem lá 99% dos casos de assineto multiresistente. Cresceu o assineto, né, o paciente não tá com o antimicrobiano pensando na possibilidade de ser o multiresistente, então, junto à equipe multidisciplinar, o médico avaliar, clinicamente não tá bem, tá crescendo o assineto, vamos escalonar ali o antibiótico pensando em uma melhor terapia. E da mesma forma que a gente, né, tem lá um perfil, ah, tá crescendo uma Ecole, as Ecole daqui do serviço são quase todas multissensíveis, tá com carbapenem, opa, vamos retroceder, né, vamos pensar em utilizar uma cefalosporina, utilizar um pipetazo, então, esse vai e vem, né, é muito importante, porque, de fato, a gente vai conduzir, né, a terapia antimicrobiana de uma melhor forma. É importante também, né, o que eu vejo muito na minha prática do dia a dia, testes complementares, então, ah, né, estafilococos, né, então, vamos fazer monitoramento, né, vamos solicitar novas hemoculturas pra verificar, né, novos crescimentos, suspeita de uma pneumonia, né, então, vem com culturas negativas, ah, vamos pensar em algum germe atípico, né, vamos fazer sorologia pra fungos, né, vamos complementar ali com uma baciloscopia, um PCR de nicobactério, então, o microbiologista, ele também precisa entender naquele cenário, né, o que que a gente tem de opções ali pra poder chegar com o diagnóstico, né, a gente sabe que a cultura é o carro-chefe da microbiologia, mas que, cada vez mais, né, a gente vem tendo alguns testes que vão complementar o diagnóstico, principalmente, né, os testes moleculares, então, é ficar pensando, né, ah, vamos lá, o que que a gente tem aí, né, quais as cartas que a gente tem na manga pra poder manejar esse diagnóstico, o que a gente pode fazer ali de melhor pra poder, né, chegar ali num diagnóstico assertivo e que, obviamente, isso vai impactar no tratamento. E o que eu gosto também é que a gente tem muita oportunidade de melhoria, né, nessas visitas multidisciplinares, então, aqui eu coloco que a gente chega lá, por exemplo, eu tô lá com monitoramento, né, de contaminações de hemocultura, então, é o momento que a gente tem pra juntar o time ali, opa, olha, o índice de contaminação de hemocultura tá crescente, então, o que que vocês estão fazendo, tem gente nova na equipe, vamos conversar aqui, como que vocês estão fazendo, né, como que tá sendo a anticepsia aí pra coleta de hemocultura, então, é um momento, né, oportuno pra gente chegar junto e também conversar, né, então, há índice de urocultura, né, crescimento polimicrobiano, então, gente, vamos lá, né, o paciente é sondado, como que vocês estão fazendo com o manejo da sonda, então, esse, né, esse serviço em geral, essa conversa multidisciplinar, é muito importante que a gente também, né, aproveita ali pra melhorar o serviço, puxar uma orelha de um, de outro ali, conseguir alinhar pra que o processo, ele consiga andar, né, de uma melhor forma. E aí, com esse tempo, né, que a gente teve aí a implantação nesse serviço, então, a gente tem aí quatro, quase cinco anos, né, nessas visitas multidisciplinares, esse gerenciamento geral de antimicrobiano, e quais impactos, né, que a gente vê aí, que são impactos positivos, pensando na segurança do paciente. Então, o tratamento, né, ele acaba sendo um tratamento assertivo, um tratamento direcionado, percebo sempre, né, que a equipe de infectologia tem proposto ali, né, cada vez mais tratamentos que são com tempos mais curtos, então, geralmente, a gente deixava lá, pensava em deixar o paciente com 14, 21 dias de antibiótico, então, isso já tem minimizado, tem, né, estudos que provam o controle, né, desse tempo, então, a gente começa a ter um tratamento mais individualizado, né, pensando que ele é mais assertivo, né, a escolha do melhor antimicrobiano, e o que, de fato, traz um impacto muito positivo, o controle das infecções, né, então, quando a gente já consegue evidenciar um multiresistente, já consegue colocar em isolamento, ou consegue conter surto, né, que isso é muito importante dentro de um serviço de saúde, que a gente também minimiza as possibilidades de infecção hospitalar, e também controla, né, essas infecções e possibilidades de surto, o diagnóstico assertivo, então, quando você chega, né, com, ah, uma sugestão de fazer uma baciloscopia, de fazer uma PCR, né, de um clostridium, porque o paciente está tendo uma diarreia, né, então, tudo isso aí, né, entra como, né, esses testes complementares, pensando nessa visão multidisciplinar ali, de um diagnóstico, e com isso, né, a gente tem o quê? A utilização, né, de todas as ferramentas que nós temos disponíveis da forma correta, então, não é usar mais, não é usar menos, né, é usar da forma correta, de uma forma assertiva. Desafios, nós sempre temos desafios, né, então, cada um tem o seu desafio, né, a depender do seu serviço, a depender do seu laboratório, do seu hospital, da sua gestão, então, a gente tem que enfrentar sempre esses desafios, então, hoje, eu vejo o que falta muito, né, são profissionais desprender um tempo para capacitação, então, a gente sabe a correria, do dia a dia, mas a gente sabe que não tem como isso não acontecer, então, precisa gerenciar tempo, precisa inserir isso ali como uma meta de capacitação, então, o profissional de microbiologia, ele precisa estar capacitado, o tempo, eu falo que o tempo, às vezes, ele acaba estando contra a gente, né, então, a gente tem 24 horas no dia, e às vezes a gente pensa que precisaria ter mais, porque a gente entende a correria do dia a dia, né, as altas demandas, então, como eu coloquei, a microbiologia, ela é cada vez mais complexa, né, então, são mil e umas utilidades para se fazer no dia a dia, mas que o tempo, né, ele, às vezes, acaba sendo curto ali para a gente conseguir executar muitas atividades. A equipe, então, cada vez mais, né, a gente também tem trabalhado ferramentas de gestão de equipe, então, é pensar na sua equipe, pensar em capacitação de equipe, né, tratar ali a equipe como, de fato, né, são pessoas, então, a gente vai acabando, virando uma grande família, né, então, quando a gente trabalha num ambiente harmonioso, todo mundo numa equipe, todo mundo engajado, pensando, né, e se direcionando ali para o melhor propósito, que de fato é entregar um diagnóstico de qualidade, né, com um tempo, mas que é um grande desafio, que às vezes a equipe é uma equipe enxuta, né, então, a gente sabe que isso acontece cada vez mais, de uma forma mais frequente, mas, né, a gente tem que fazer o negócio acontecer, então, a gente aperta ali, estrene aqui para poder dar certo, e também ficar atento, né, às novas tecnologias, né, então, a gente vê de uma forma frequente, o surgimento de novas tecnologias dentro da microbiologia, então, dos grandes adventos, eu gosto de falar muito, eu não tenho, né, tenho ainda um sonho inteiro, uma autotope, então, a espectrometria, ela vem para somar, né, pensando em agilidade, pensando em identificação, mas que também tem diversos desafios, né, tudo tem grandes desafios no manuseio, no manejo, novas perspectivas vêm surgindo com a autotope, então, avaliação de mecanismo de resistência, a possibilidade de avaliar sensibilidade, então, a microbiologia, ela chega num ponto que ela vai começar a fugir, né, do seu protocolo normal, de bactéria crescendo em 24 horas, identificando em mais 24, liberando resultado com 48, 72 horas, a gente achando que está, está abafando, né, liberando rápido em três dias, mas que, na verdade, não, que a gente vê ali diagnósticos moleculares surgindo em uma hora, né, então, de fato, a gente precisa cada vez estar mais atento, né, que a microbiologia, ela precisa inovar, e precisa cada vez mais entregar resultados que são confiáveis, né, num tempo menor. Trago aqui, né, uma grande, um grande caso que aconteceu na bancada, e que eu falo que a gente tem desafios constantes, né, então, é um relato de caso, que foi o crescimento de um miróides odoratos, então, não sei se muitas pessoas já ouviram falar nessa bactéria, então, é uma bactéria granegativa do grupo das Flávio Bacteráceas, e aí, do nada, né, eu estava lá na minha bancada, no meu dia a dia, eu fui até numa segunda-feira, uma bactéria com odor diferenciado, características diferentes, o equipamento fez lá uma identificação de miróides, né, e aí eu pensei, caramba, o que é isso, né, então, a gente já coloca o pé atrás e fala, tem alguma coisa errada, o equipamento não está legal, mas aí eu vi que, de fato, né, era uma colônia diferenciada, de fato, era um crescimento diferenciado, e a gente corre, né, para a literatura, né, então, esse artigo foi um artigo que foi selecionado por mim na época, que eu pude, né, ler, entender, né, o que que era o miróides, quais as possibilidades que essa bactéria tinha como potencial patogênico, então, é uma bactéria granegativa, oportunista, né, aeróbio do grupo das Flávio Bacteráceas, que causam algumas infecções, e que, de fato, o relato de caso, eu trouxe ali toda a minha história, que parecia que o relato de caso que eu estava lendo, era o que estava acontecendo comigo ali na bancada, então, um paciente imunocomprometido, com osteomielite, aí cresceu, aí, a bactéria que ela tem como seu habitat, né, era ambiente de água, enfim, quando eu mandei lá para o infecto, que tinha crescido isso, ele falou, o quê? O quê? O quê? O quê que é isso? Esse é o exemplo clássico do One Health, esse é o exemplo clássico, você tem um bebê, uma criança, né, imunocomprometida, que foi mordida por um porco, olha só, olha só a possibilidade das coisas, e que apareceu uma bactéria que estava lá no ambiente, que pode aparecer a qualquer momento, então, isso é a realidade da gente. Isso aí, aí eu trago essa grande importância, né, porque a gente também, às vezes, é muito desafiado, né, e foge ali da Clebisiella, da Escherichekole, do Staple, que você está esperando, né, em nosso... Christian, isso aconteceu muito, vou botar aqui, em 2010, quando a gente lançou o Malditoff no Brasil, dois anos lançaram nos Estados Unidos, a gente lançou aqui, dois anos logo depois, em 2010, e começou o pessoal do laboratório a identificar uns bichos que nunca ouviram, porque, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, era Staphyloaurus e um monte de Staphylococcus com a glase negativa, ponto. Aí você começou a identificar Staphylococcus e um nome gigantesco atrás, aí todo mundo ligava pra gente assim, tá errado, nunca vi isso na minha vida. Aí entrava lá no Murray, aí o Murray falava assim, não, existe, mas é muito... Por quê? Porque o Malditoff começou a identificar. Então, tipo, as metodologias vão acelerando a capacidade da gente, hoje a gente já tem isso através do Malditoff e outras metodologias, né, o Firmary vai caminhando, o Firmary está caminhando nessa mesma vertente, de ter um diagnóstico rápido de bactérias que estão começando a ser não tão comuns, mas abrindo o leque, e você tem ainda... Foi perfeito esse paper que você mostrou aqui. Uma mordida de porco. Poderia ser um peixe cru, poderia ser uma mordida de arara, ou uma cobra, ou um macaco, e aí a gente vai começar a se deparar, dentro do nosso ambiente hospitalar clínico, com bactérias, fungos e vírus. Ó, ó, vírus. Não vou sair da tema, Jana, o tema não é aqui, pandemia não é agora, a gente vai falar de pandemia, mas você vê que a gente começa a sair daquela, da nossa, do nosso status quo, para começar a trabalhar em outros lugares, com outras coisas, né, e aí você tem, como você falou, só puxando o gancho aqui, a equipe tem que estar capacitada. Se você não tiver que estar capacitada, a Laís forçou aqui, várias vezes aqui, fez comentários aqui sobre isso, de você ter capacitação. e a capacitação, né, não vou me alongar muito, é, desde a bactérias, desde uma lâmina de grã, até a leitura de uma hemogultura. Né, se você tem algum erro nesse meio caminho, o teu resultado rápido, para passar para o médico, ou para o comitê de infecção, de infecção hospitalar, ele, ele não é válido, ele não existe, né, e aí você tem que parar tudo e falar assim, vamos começar do zero. Aí alguém falou aqui, no bate-papo, não lembro quem foi, é, beleza, eu posso coletar uma nova amostra. E se eu não puder coletar uma nova amostra? Aonde que eu vou? Como é que eu vou ligar? Eu me coloco agora no teu lugar, ou no lugar de algum laboratório que fez a coleta. Eu vou ligar para a casa de alguém, para o Marcos, e falar assim, seu Marcos, lembra aquela coleta de dois meses atrás? Eu perdi a amostra, tenho que coletar de novo. Aí o cara, como é que é? Você perdeu a minha amostra? É, porque, para fazer o quê? E em microbiologia já passou, né? Assim, tem isso também, né? Esse tempo não é a mesma amostra, o tempo que está... Ah, sim, você nem sabe, depois de 15 dias, o que é que o cara está, entendeu? Como é que o cara está? O estado dele pode estar mil vezes pior do que estava 15 dias atrás. Exatamente. Legal. E aí a gente traz essa visão, né? Dos desafios que a gente enfrenta, né? Diariamente. Estudar. Exato, gente, isso aí, né? Eu falo para quem o cara escolheu fazer microbiologia, é sentar com ele e falar assim, cara, vem cá, você gosta de ler? Vai ter que ler muito. Vai ter que ler muito. Porque hoje, o que é apresentado no Congresso, daqui a três anos, no mesmo Congresso, o cara fala assim, lembra que eu apresentei três anos atrás? Esquece. Hoje é tudo novo. É isso aí. É assim que funciona. É de fato muito dinâmico, né? E requer que os profissionais estejam sempre capacitados, sempre inteirados do assunto, porque frequentemente, principalmente numa equipe multidisciplinar, você é desafiado, né? Então chega aquela pergunta, obviamente a gente não deve saber de tudo, mas você tem que entender, né? Tem que estar naquele caminho. Não, ninguém sabe tudo, mas todo mundo tem que ter a capacidade, peraí, isso eu não sei, mas eu vou te trazer uma resposta. É isso aí. Então, eu vou ter que ter, eu tenho que ter ferramentas para dar uma resposta, não naquela hora, que ninguém é gênio, né? Se você fosse gênio, você escolhia seis números na Mega Sena e estava na ilha. Não, na ilha lá na Bahia. Não é o caso. Então, você vai ter respostas desde que você tenha ferramentas para isso. Exatamente. Então é isso, gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Deixo aqui o meu contato, o meu e-mail e meu Instagram, a gente está começando lá no Instagram, principalmente por conta dos alunos, que pedem para que a gente converse, bate-papo, então tem surgido com esse olhar acadêmico, também visando a divulgação de conhecimento de forma geral, das rotinas, das coisas que acontecem no dia a dia. E aí eu fico, aberto aí as perguntas, quem quiser colocar algumas perguntas, eu posso estar... Estão surgindo aqui, estão surgindo, o pessoal está surgindo aqui. É, a primeira pergunta do pessoal, muito obrigada. Enquanto, nos anos pendentes, a Thaís de novo está falando, leitura em inglês. Sim, eu falo para todo mundo de que existem duas coisas na sua vida hoje, quem trabalha na área biológica, na área médica, como um todo, tem duas coisas na sua vida, que você tem que aprender lá a partir de ser adolescente, você tem que falar inglês e saber Excel. São duas coisas que você tem que... Na sua vida, você vai sempre usar uma planilha Excel e falar inglês. Verdade. Então, eu já aviso a todo mundo, tipo assim, faça o seu inglês e aprenda Excel, que você vai usar. A gente tem uma pergunta do Rafael. Fala, Jana. Lê, Marcos. Pode ler. Como é que vocês veem... Esse aqui... Ah, esse aqui é uma outra live, Rafael. Esse aqui é uma outra live. A gente vai ficar agora até meia-noite aqui debatendo isso. Como é que vocês veem o mercado para o microbiologista nos próximos anos? Doutor Christian. Doutor Christian, o melhor para responder isso. Como é que você vê? Bom, eu acho que é um mercado muito dinâmico, né? Então, a gente... Eu, particularmente, aqui no Estado, eu tenho visto, né? Uma constante procura por profissionais capacitados. Então, de fato, a capacitação é tudo, né? Então, quem é esse microbiologista, né? Então, eu até tive uma grande oportunidade, né? De montar uma turma de especialização aqui na instituição de ensino onde eu atuo, pensando em especializar microbiologistas. E aí, eu tenho, né? A gente tem lá diversos profissionais. Então, a gente tem médico veterinário, tem médicos infectologistas, pessoal da biologia, da biomedicina, de farmácia. Por quê? Então, aí a gente se pergunta, né? Nossa, mas por que esses profissionais estão interessados em microbiologia? Então, acho que a pandemia deu uma grande resposta para a gente frente a isso, né? Então, a gente pôde entender como o micro-organismo, ele pode, de uma forma geral, ter ali diversos desafios a serem enfrentados, né? De uma forma mundial. Então, é pensar em métodos diagnósticos, é pensar em uma conduta de tratamento. Então, com certeza, o mercado de microbiologia, ele tende a crescer. Então, obviamente, teremos novas pandemias, né? Infelizmente, a gente vê que esses contatos aí com micro-organismos diversos, pensando em zoonose, em tudo isso, a gente vê com uma forma frequente o surgimento desses micro-organismos e que, de fato, né? Novos testes vêm surgindo, novas metodologias, a parte de bioinformática tem crescido muito, né? Então, como se falou aí, né? Do Excel, mas também pensar aí que, obviamente, a gente vai entender de sequenciamento molecular e cada vez a nossa bagagem, ela tem que aumentar, né? A gente tem que ficar atento às inovações, à inteligência artificial surgindo e que, de fato, isso está vindo para somar, né? É um micro-organismos, né? É um micro-organismos. E andam no caminho, né? Novos desafios, mas que, com certeza, nos próximos anos, obviamente, a gente vai precisar ainda mais de um profissional capacitado em microbiologia. e que eu acrescento, pedindo a sua permissão, que a área alimentar, né? Porque a microbiologia de alimentos, a microbiologia ambiental, enfim, uma série de outras áreas. Está tudo ligado. A microbiologia, isso é em multi. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Estão explodindo. O que você cria, o que você come, o que você se contamina, está tudo dentro do mesmo ambiente. Isso aí. Então, assim, o futuro, acho que, para a microbiologista, está bom, para o profissional em si, né? Mas fica a resposta que a gente teve aqui nessa live de que é estudar e se atualizar, né? Marcos, você pode falar alguma coisa? Eu acho que a gente está com uma geração, né? O Christian faz parte dessa geração. Eu já sou de outra geração, né? Na minha época, não era tanto assim, mas eram poucos que olhavam, tipo assim, eu preciso aprender inglês, Excel, biostatística. Quantas vezes na minha faculdade, eu sou biólogo, quantas vezes na minha faculdade eu tive aula de biostatística, um, dois e três, e eu lembro pessoas assim, mas por que eu estou estudando isso, Jesus? Nunca vou mexer com isso. Mexi. Posteriormente, eu me sinto. A matemática, o cálculo financeiro, o cálculo de matemática financeira eu posso questionar. Eu tive duas matemáticas e até hoje eu não entendi por que eu tive, mas tudo bem. Mas, a geração do Christian, a geração mais nova que o Christian, onde a gente teve a Júlia lá da UF, que também faz parte como docente da UF, essa geração nova, ela é muito mais aberta e ainda mais o que a Jana falou, depois da pandemia, se existe alguma coisa positiva, acho que não é, mas se existe alguma coisa que a gente pode tirar de lição da pandemia, é que todo mundo, o mundo inteiro, sabe hoje o que faz um infectologista, ou o que é um vírus, uma bactéria, um fumo. A grande maioria das pessoas que são ignorantes no bom sentido da área biológica, ela sabe hoje a partir da televisão, do rádio ou da tia do zap que existe uma coisa chamada vírus, fumo e bactéria. Então, isso é bom. E quem está na área hoje, eu vejo isso é muito mais capacitado. Se você pegar a pessoa de gerações atrás, gerações dos anos 80 ou 70, talvez não fosse tão interessante, tipo assim, não, peraí, eu tenho que saber falar inglês por quê? Não estou afim de falar inglês. Ou então, informática, ferramenta de informática, não, não quero, não quero. Hoje em dia, a geração que é teenager hoje, a geração de 16 e 17, ela faz mil coisas melhor do que eu ao mesmo tempo. Então, tipo, essa é a geração que vem para aí. E a geração do Christian, a geração do que o Christian está treinando na faculdade dele, para daqui a 5, 10 anos, é o cara que vai estar lá na ponta. Ele prescrevendo o remédio, ele prescrevendo terapêutica, ele gerenciando o laboratório um dia de uma hora do Brasil, ou seja, ele vai estar preparado para tudo. É isso. O Eudolô fez um comentário, só por último agora, para depois a gente encerrar, que o pior é quando não tem a microbiologia, a microbiologia para auxiliar o profissional médico e que o profissional fica perdido na hora da prescrição. Sim, né, doutor Christian? Sim, e na verdade, né, a minha realidade hoje tem sido que médicos estão se capacitando em microbiologia, porque, né, ele vê ali que ele não tem ali uma pessoa do lado para colocar de lado o braço carregar e aí ele vai correr atrás, né, vai pensar sempre no paciente, né, então eu lido muito isso com a prática do dia a dia, né, que os médicos falam, poxa vida, não tem, não é todo o serviço que tem uma pessoa qualificada, preocupada em tentar conduzir dessa forma, então vou correr atrás. E aí, vira e mexe, a gente recebe um aula diferente, né, de um laboratório conhecido, um laboratório parceiro, e o médico querendo tirar uma dúvida, o que você acha desse resultado, né, então isso é legal que a gente vai virando, vai se tornando uma referência e de fato a gente vai auxiliando de alguma forma, né, mesmo de uma forma indireta a condução, né, da terapia, pensando ali na segurança do paciente, o melhor manejo do tratamento. Então, de fato, é isso, né, é desafiador ter um bom profissional de microbiologia, né, e a gente sempre fala para os profissionais de microbiologia, eles precisam se atualizar, eles precisam ter feedbacks, né, do seu resultado, das suas rotinas, e o que eu falo, andar em equipe é sempre muito importante, então, quando você tem uma equipe, né, você consegue alcançar ali locais inimagináveis, então, é sempre importante andar em equipe e caminhar junto. Perfeito. Marcos, você ia fazer algum comentário? Não, não, só isso, Jana. Uma hora e quinze de palestra, que beleza, vamos até meia-noite. Não, tem muito assunto mesmo, eu quero agradecer a Thaís, o Rafael, o Eudonor, todas as pessoas que deram boa noite aqui, elogiaram a palestra, deram parabéns, vários nomes, que aí eu não vou ficar citando para não deixar de falar de ninguém, o professor, doutor Christian, já que eu estou chamando assim, professor, doutor, doutor, professor Christian, muito obrigada pelos esclarecimentos, muito obrigada pelo que foi registrado hoje aqui nessa live. Muito obrigada mesmo, acho que eu não preciso nem colocar mais nada, mais nada, eu só agradeço, muito obrigada mesmo pela sua participação. E o pessoal, busca no micromeio a palestra que o doutor Christian deu anteriormente sobre resistência de pseudomonas, ele falou sobre o desafio da terapêutica em pseudomonas que está imperdível nessa palestra. Só procurar lá no YouTube. Só procurar lá no YouTube. Só procurar lá no YouTube. É, o Marcos vai dar uns recados e aí o doutor Christian deixa uma mensagem com o pessoal ou fale alguma coisa sobre você, enfim, tá? Muito obrigada. Marcos, obrigada. Obrigada a todos que participaram. Vamos lá, Marcos. Bom, agradeço a todo mundo que está aqui 10 para as 9 da noite de uma quarta-feira, pessoal que está aqui que realmente quer informação. Acho que, de novo, a gente não se cansa de falar, né? É todo mês que a gente tem a semana do micro-meio. O papel desse canal é levar conhecimento ou discussão. Então, a gente está aberto para ter pessoas da área, pessoas que não são da área. A gente vai usar em algum momento uma linguagem bem específica, uma linguagem coloquial para que se fazia entender. E o nosso papel é trazer pessoas como o Christian que está no dia a dia dentro do hospital, assim como a gente traz pessoas que estão na área veterinária, na área de alimentos, na área de microbiologia de tinta, de petróleo, de plataforma, de água do mar. Ou seja, é informação. A informação da micro, da imuno, não vamos discriminar, micro, imuno, parasito, tudo que está envolvido dentro da saúde ou que está hoje no grande termo chamado One Health, que o Christian trouxe aqui o exemplo lá da mordida do porco. Está tudo ligado. Não existe uma coisa em silos. Está tudo ligado e hoje você tem que ter informação global. Christian, agradeço essa uma hora e meia que você está com a gente aqui, seu tempo de ter preparado a aula para a gente. Gente, quem vai necessitar do certificado, manda lá no direct do micro-mail no Instagram, o seu nome e seu e-mail que a gente vai mandar até o final da semana. Ok? Amanhã, sete e meia, mais uma nova palestra para vocês aqui dentro do micro-mail na sua semana. Doutor Christian, fechamento é seu. Ok, gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu fico à disposição, deixei meu e-mail, meu contato e eu queria deixar uma frase, uma frase de Luiz Paster muito interessante que diz que a diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana e que, de fato, eu deixo essa mensagem principalmente para quem atua com a microbiologia e deixo isso, tudo o que nós falamos de tentar fazer. Então, o importante é tentar. Então, não ficar naquela de não vou conseguir, é difícil, tem as suas dificuldades, mas que, de fato, é isso. É desprender um tempo, é se capacitar, adquirir conhecimento e sempre pensando ali na segurança do paciente, pensando num tratamento mais adequado, um resultado de confiança e qualidade. E é isso. Um abraço. Muito obrigada. Estão pedindo seu Instagram. Repete, por favor. Deixa eu colocar aqui para vocês, só um minuto. Essa live está gravada. Vamos lá. É o profe.cristian, que é o meu nome, é K-R-Y-S-T-H-A-N. É quase o nome de uma bactéria. A live fica gravada, está gravada no YouTube, é só voltar lá um pouquinho que tem, inclusive, o e-mail do Dr. Christian registrado e o Instagram. ou qualquer coisa também manda no privado no Instagram que a gente... Já está aqui no último slide dele aqui. Mas qualquer coisa vocês podem mandar a mensagem pelo privado no Instagram e eu passo para ele. Enfim, a gente se comunica. Muito obrigada pela participação de vocês. Pessoal, boa noite. Boa noite. Amanhã, sete e meia, mais uma palestra interessante aqui. Abraços, Dr. Christian. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau, Janata. Obrigada. Tchau, tchau, Marcos. Tchau, Dr. Christian. Tchau, Dr. Christian.